Vamos frisar que é a primeira vez que Ceará e Fortaleza se encontram nesse ano de 1991 E a certeza de um grande jogo, a certeza de uma grande partida é o que o torcedor aguarda Começa o jogo no PV Aí o Ceará toma a iniciativa com Lira Movimentação de Caetano Aí o Caetano é livre, lançou na frente pra Coca Quem afastou foi Marcelo, Ivanzinho de longe, Salvino Primeira defesa do arqueiro, o tricolor Aí a cobrança para Caetano Levantamento, Ivanzinho subiu, Coca de cabeça Ele não esperava, sobra, tocou sobre a meta do goleiro Salvino É da jogada com Ivanzinho, Coca aparece, Argel é quem afasta Ivanzinho rechaça, Coca no peito, olha a sobra Complica o Lira, bateu Pensiona a zaga e perde-se pela linha de fundo Você confere outra vez no replay a indecisão da zaga do Fortaleza A pressão do ataque do Ceará e o chute do Lira Valdir partiu de uma boa, é bom momento Vai bater o toque e o pênalti Quando tentar, volezão A jogada pelo alto Você confere aí mais uma vez Autorizado por Luiz Vieira Vila Nova Valdir, perna direita, o toque Defendeu Robert Ball Na sobra O jogador Silvio não achou nada Ao invés da vibração Que joga torcedores do time do Fortaleza A vibração é dos torcedores do time Alvinegro Ivanildo, Lira Passou Procura a perna esquerda Claudemir ingressou na área No toque fechado Passou Entrou o Coca Mas bateu pra fora Chegava Ivanzinho e Coca fechando Primeiro Ivanzinho e depois o Coca Mas aí o goleiro tem que ter sorte Foi o que teve O camisa 1 Quarteiro do time tricolor Salvino Entra inventar expedito Claudemir Coca Olha o toque Ivanzinho vai marcar o primeiro Tocou Salvino Salvino Bem colocado Aí o time do Ceará Claudemir vai marcar Tocou Salvino Salvino Defendeu Desviou com dificuldade Ivanzinho Aí Claudemir vai marcar Tocou Em cima do goleiro Salvino Perdeu a grande chance O camisa 11 Claudemir Aí o juiz aproveita Ergue o braço E determina o final do primeiro tempo Bem Luiz Carlos Mas agora vamos saber a expectativa do torcedor pra esse segundo tempo Saber como é que tá realmente o coração da torcida Eu começo pela torcida da equipe do Fortaleza E aí você acha que a equipe tem condição de vencer o segundo tempo? Tem, claro E aí tá faltando o que aí pro Fortaleza vencer esse jogo? Eu acho que eu falto ninguém jogador Poder jogar pra frente, jogar em cima do Ceará Tá dando lugar, espaço o Ceará, jogar à vontade Tem que tirar o Valdir O Valdir não tem que jogar pra gente entrar perante E agora vamos à torcida da equipe do Ceará com o repórter Leonardo Pedreira Ok Alexandre Vernet Vamos ver agora a movimentação da torcida do Ceará Ô companheiro, se você fosse o treinador agora hoje do Ceará O que você faria para o Ceará ganhar do Fortaleza? Ah, deixava o mesmo time Muda aliás, mudaria Botava o Gilmaro e tirava esse tal de vanzinho De coisa ruim igual aquele já chega, viu? E você amigo? Não, eu acho que o Ceará tá muito bem E se você continuar nesse vídeo Eu acredito que vai vencer na partida É isso aí, é a torcida eufórica do Ceará E agora vamos aos melhores momentos do segundo tempo Com a narração de Luiz Carlos Amaral Começa agora pra você Lira Tá aí o capitão organizando a jogada pela meia direita Caetano Tem a chance do cruzamento Ele toca com Claudemir outra vez, Caetano Olha o cruzamento pra grande área E o toque Ivanzinho mergulhou, mas tocou pra fora Alves O Valdir Recebeu em condição legal Tocou fechado Passou Na indecisão do jogador Alves Negro A bola chegou até o goleiro Robert Val Ivanzinho passou Lira tocou Aí Edson Barros numa boa Pode até marcar, bateu Pelo alto, pelo alto O toque do Edson Barros Eliezer tem condição Vai bater Pediu pênalti o juiz não deu nada Deu apenas a falta Se bem que estava fora da área Não poderia acontecer pênalti Vamos entrar aqui nos treinos O tricolor Os coletivos Nas jogadas ensaiadas Nas cobranças de faltas O Valdir foi bem Aí está ele Bateu direto O toque Na trave Na trave Na trave Ele bateu A meia altura Você confere mais uma vez Chega no combate Expedito Ainda Paulo César Ivanzinho Claudemir Dribble bonito Olha o cruzamento Ele toca aberto Está ouvindo Aí o Valdir Olha a chance Tricolor O cruzamento Sim, vai tocar Passou da linha da bola O Silvio Quando abaixou Foi traído Ergue o braço Luiz Veira Vila Nova Determina o final do jogo Ceará 0 Fortaleza 0 Deu empate No clássico rei Pelo campeonato brasileiro De 91 Bom Do Devirmas Vamos lá